Olá meu povo, bom dia. Estamos aqui no sítio São Pedro, de propriedade do nosso amigo, prefeito, médico, doutor Zé Francisco. Estou aqui com o Dona Eliane, está preparando uma panelada, só saio daqui depois que sai essa panelada. E vim visitar, claro, ele, o nosso amigo, médico, prefeito, que está se recuperando aí da sua pós-cirurgia, da pequena cirurgia, não é isso doutor? Verdade, nós estamos no décimo dia do pós-operatório, graças a Deus tudo bem, é o alvo indo bem, né? E em breve vamos voltar às nossas atividades. Se Deus quiser, mais umas duas semanas, estamos na batalha realmente direta, realmente aqui no sítio, lá em casa, não para, estamos resolvendo tudo, via telefone, despachando com as pessoas que precisam de alguma coisa no município, mas não paramos. Mas oficialmente, Deus quiser, daqui umas duas semanas, estaremos lá na prefeitura atendendo o povo de Fodal. Graças a Deus, tudo bem, um pós-operatório maravilhoso. Bem, doutor, saúde para você, tá bom? Obrigado, amigo. Passando essa segunda na outra, o doutor já começa os trabalhos na prefeitura e aí andando na cidade para ver as problemáticas e resolver os problemas com o povo, não é isso doutor? Com certeza, estamos aqui justamente em busca de soluções para melhorar o dia a dia da nossa cidade, melhorar o dia a dia do nosso povo. Aí, Jair Ribeiro aqui diretamente do sítio São Pedro, hoje só saio depois dessa panelada aqui da dona Eliane. Maravilhosa! Maravilhosa!